A primeira fase do Flex a Canto foi realmente um grande sucesso e você já vai entender porquê. O melhor de tudo é que você pode fazer parte de tudo isso adquirindo a sua unidade agora na segunda fase. Sucesso porquê? A gente está falando de um empreendimento da Tecnisa Flex, melhor localização impossível, no melhor do bairro Boa Vista, em frente ao Big Petinho da Havanha, o mais importante, a 300 metros apenas do Parque Bacacheri, na minha opinião, um dos mais charmosos da cidade. Você encontra aqui apartamentos de 2 e 3 quartos, de 62 a 74 metros quadrados privativos. Importante, todos os apartamentos com suíte e sacada com churrasqueira a carvão. Um verdadeiro condomínio-clube com lazer completo para toda a sua família, tudo entregue, equipado e decorado. E legal também a facilidade do pagamento, sinal facilitado e parcelas fixas durante a obra. Venha fazer a sua visita conhecer os decorados aqui no plantão, Jovino do Rosário, 1674, em frente ao Big Boa Vista. Mais informações, telefone 3069-1621 ou pelo site tecnisaflex.com.br. Esse é o Flex a Canto, Vendas, Lopes, Galvão e Tecnisa Vendas. Para você, venha conhecer.